Bom dia! Ele quer pôr a toalha vermelha? Depois, filho, hoje a gente não vai pôr a toalha vermelha. Quem sabe a gente põe depois na hora do almoço, tá bom? Senta pra papar. Você tá de pijaminha igual o seu maninho? O que vocês estão papando? Pera? Vocês estão papando pera? Que lindos, bom dia! Quem vai querer comer ovo? Mamãe vai fazer um ovo mexido. Você quer ovo? Não, banana com aveia. Banana com aveia? Não, banana com aveia. Tá bom então. Banana com aveia, porque seu desejo é uma ordem. Vamos ao café da manhã da mamãe agora. Granola. Leite de amêndoas. Um pouquinho de frutinha. Vou usar amora. Agora vou fazer também. Quer frutinha também? Então leva lá no seu prato, ó. Isso aqui é pra você levar lá no seu prato. Hum, gostoso! A colher branca. A colher branca. E não, não, também tá papando? Acho que tem um pouco mais do que o que a colher comporta, né, Noah? Nessa colherada aí. Mas tá gostoso? Que bom, né? O que você tá fazendo com a Zoe? Você tá fazendo carinho nela? Não. O que que é isso? Só carinho nela, tá? E você tá com carinho, Nonô? Vamos fazer um carinho na Zoe. Ai, beijinho. Acho que ela quer sair agora. Deixa ela sair. Não. Deixa ela. Beijo. Beijo? Tá bom. Nonô brincando de carrinho. Abraço. Ai, que lindo. Como o Josh é carinhoso, olha. Zoe, vem cá agora. Põe ela devagarinho no sofá. Coitada, essa bichinha é uma sobrevivente. Nossa família. E eu acho que ela quer brincar. E eu acho que ela quer brincar. Você quer brincar? Cadê o seu lacinho? Por que que seu lacinho sumiu da sua cabeça? Não. Não. Pronto, arranjar é a brincadeira. Agora vou começar a preparar o almoço. O que que tem aí? Não, ó. Brócoli. A gente vai fazer uma brócoli empanada e frita. Porque eu acho que eu vou fazer taco no nosso almoço. Então é o seguinte. Vamos temperar a brócoli. Aqui tem a... Mas chama a cabeça, né? De brócolis cortadinhas. E a gente vai temperar com sal, o ovo depois. A gente vai temperar com sal, pimenta, pôr uns temperinhos aqui. Depois eu vou passar na farinha de frio que eu vou pôr aqui ainda. Nos ovos e na farinha de empanar, né? Que pode ser o panko ou pode ser a farinha de mosca. Noa, e daí a gente vai fritar. Essas que estão muito grandes, eu vou diminuir o tamanho delas. Você quer pôr a pimenta pra mamãe? Pimentinha. O que mais? Pode, Rubinho. Vamos pôr a páprica defumada. O mamãe vai pôr um pouco aqui. Peraí, só um pouco, espera. Vamos pôr o sal. Ó, põe o sal. Não, mamãe. Tá, quer pôr? Isso. O que mais que a gente vai pôr? Salsinha? Espera o ovo, filho. Deixa a mamãe já quebrar o ovo aqui. Porque antes que aconteça algum acidente. Dois ovos aqui pra gente empanar. Na verdade, o meu plano é empanar... Ao invés do ovo, eu queria empanar no leite de coco. Pra dar um gostinho de coco, sabe? Eu acho que ia ficar muito bom. Mas aí, eu fui na dispensa agora... Não, não, não. O ovo não vai aqui. Eu fui na dispensa e não tinha leite de coco. Então, aí eu vou fazer com os ovos mesmo. Mas fica a dica. Isso aqui é salsinha desidratada. Põe um pouquinho e põe. Isso, põe. Isso. Tá ótimo. Agora vamos misturar. Mistura. Tá um sol aqui, gente. Eu acho que a imagem vai estar um pouco estourada. Porque tá muito sol hoje. Graças a Deus. Tá um dia lindo. Temperamos a brócoli crua, né? Crua. Não precisa cozinhar antes. Agora vamos fazer o empanado. O meu empanado sempre tem três etapas. Que é a primeira, a da farinha de trigo normal. O segundo é de algo molhado, né? Que pode ser ovo, pode ser o leite, pode ser o leite de coco que eu queria fazer. E aí o terceiro é da farinha de rosca ou da farinha panko, que é a que eu vou usar. Já vou pôr aqui a panko. A panko é uma farinha de... Tipo uma farinha de rosca, mas ela é mais grossinha, assim. Ai, gente, maravilhosa. Não tenho muito. Tomara que dê. Os ovos. Vamos pegar um garfo pra você bater os ovos. Você quer botar aqui? Bate com esse aqui, ó. Mistura devagarinho, tá? Varinha. Varinha. Cada etapa eu tempero também. Vou usar os mesmos temperinhos, que é a páprica. A páprica vai aqui também. E a páprica vai no ovo também. Usa os mesmos temperinhos. Usa a salsinha e o sal e pimenta. Só não vou pôr a salsinha no panko, que eu acho que não precisa. A gente vai fazer o seguinte, ó. É nessa ordem. Farinha, ovo e panko. A gente vai pôr aqui no prato depois, tá? Quando tiver pronto. Combinado? Então a gente pega o primeiro, passa inteiro na farinha. Pode fazer isso. Isso pra mamãe. Vai passando assim. Só que tem que passar tudo. Aí depois põe aqui. Eu põe aqui. Ai meu Deus, não dá certo empanar com criança. Tive uma ideia mais inteligente. Pra etapa da farinha, eu joguei a farinha toda aqui dentro, ó. E daí só mistura. Mais rápido, né gente? Isso aqui eu já economizei uma etapa. Ó, só mistura e pronto. Agora tá pronto pro ovo. Fica a dica. Ao invés de ter que empanar um por um, ó. Assim é muito mais rápido. Então, eu acho que eu acabei de reinventar a roda. Gente, eu não sei como eu nunca pensei em empanar dessa maneira. Então o que que eu fiz? Foi milhões de vezes muito mais rápido. Eu passei... Ao invés de ficar empanando um por um, gente, é só você usar potes grandes e colocar todos de uma vez. Então faz a etapa da farinha igual eu fiz, que nem eu mostrei pra vocês ali. De pôr tudo num pote grande. Depois, com o ovo, eu joguei todos os brócolis depois de empanados na farinha em outro pote com o ovo. E aí só misturei com o garfo, gente. E ele empanou tudo de uma vez. E depois com a farinha de rosca foi a mesma coisa. Gente, foi muito prático. Muito prático. Eu não sei como eu nunca tinha pensado nessa ideia antes. E aí o que que aconteceu? Acabou a farinha panko, então eu misturei com a panko que tinha, com a farinha de trigo que eu tinha empanado na primeira etapa, pra não desperdiçar. E aí ficou empanado, tá vendo? Um empanado diferente. Esse aqui só com panko e esse aqui com a farinha misturada com panko. E aqui, ó. Daí fica aqui. Ó, usei potes grandes. Gente, fica muito melhor. Muito melhor. Agora eu vou esquentar o óleo pra fritar esse brócolis aqui. E a gente vai montar o nosso taco gostoso. Aí eu já separei o pimentão aqui, que eu também vou picar. E vou picar a cebola roxa, vou dar uma refogada. E aí a gente vai comer com guacamole, não sei o que mais que eu vou ter disponível aí. Mas vai ser um almoço simples e rápido. Sabe o que eu pensei? Ao invés de refogar isso aqui, eu acho que eu vou transformar isso numa salsa. Que é tipo um vinagrete, sabe? Então, acabei de pensar isso aqui agora. Eu tava cortando maiorzinho, assim, mas eu acho que eu vou picar mais pequenininho, assim, bem pequenininho. Pra virar uma vinagrete. Acho que vai ficar uma delícia. Hum! Lá, veio um potinho desse que eu usei pra empanar. Vou fazer o vinagrete aqui. Enquanto o óleo esquenta. Então eu vou pôr, acho que mais ou menos meio pimentão vermelho. Vou fazer a olho, gente. Não sei. Eu tenho um pouquinho de cebola roxa que eu vou picar bem pequenininha também. E aí vou pôr o limão. O limão já vou pôr agora. E o azeite, deixar curtindo já no pimentão, enquanto isso. Pra já começar a dar um temperinho bom. Meio limão. Foi um limão, então vou deixar a outra metade aqui. Ver se vai precisar depois. Já vou pôr salzinho. O sal, eu vou usar o meu sal com alho. Que gostoso. Já vou pôr uma pimentinha. E um pouquinho de azeite. A cebola, tem um pedaço aqui que tava na geladeira. Vou usar uma metadinha. Cortar ela bem pequenininha. Acho que nem precisa de tudo aquilo. Eu vou deixar um pouco aqui. Pra não ficar tão ceboludo. Aqui um pouco de salsinha desidratada. Porque eu não tenho nenhuma erva fresca. Com esse som lindo do Noah chorando. Mas o Lincoln tá ali cuidando. Eu colocaria coentro. Mas eu não tenho. Então vou pôr a salsinha desidratada mesmo. E esperar que ela hidrate aqui nesse caldinho. Hum, vai ficar bom isso, hein? Vai ficar tão bom. Vai ficar bom. E por último, um tomatinho. Eu só tenho o tomatinho cereja. Então é o que tem. Olha que delícia, gente. De vinagrete. Maravilhosa. Fica a dica. Fica muito bom também você colocar, por exemplo, abacaxi picadinho. Bem pequenininho. Ou manga. Fica muito bom também você experimentar na vinagrete. Faz aí. Fica muito bom. Prometo. É bem comum por aqui o pessoal fazer vinagrete com manga e com abacaxi. Eles chamam de salsa, né? Porque mexicano eles chamam esse tipo de vinagrete de salsa. Agora é só fritar o brócoli. Olha a nossa mesa então. Tortilhas. Essa é da pequenininha. Essa é de farinha, não é a de milho. Aí é o nosso vinagrete, a nossa salsa. Aqui ficou o brócolis empanado, queijinho e maionese pra gente montar. E daí tem o guacamole também, que eu já comprei pronto. Fica bem gostosinho também pra gente pôr. Quem quer papá? Ah, você quer suco? Tá bom, vamos dar um pouquinho de suco. Tá tomando suco? Gostoso? O que que é esse suco? A manga. A manga. Tá bom, Nanô? Vamos montar o nosso taco? Eu vou pôr um pouco de maionese. Não muito tradicional, né? Mas fazer o quê? Aí eu vou pôr um queijinho. Agora não põe o queijo. Que delícia. Mas pode fazer no air fryer também, tá? Só que daí não fica crocante igual, né? De vez em quando a gente faz uma coisa ou outra assim. E aí a nossa vinagrete. Tá gostoso aí? Muito bom. Eu vou terminar o meu com o guacamole. E aí é só dobrar no meio pra comer. Olha, que delícia. Ó. Eu quero maionese, mamãe. Você quer maionese? Deixa eu pôr mais um pouquinho de salsa, porque eu gosto. Mamãe, eu quero o tom. Eu quero o tom queijo, né? Tá muito bom. Nossa, muito bom. Amei, amei, amei. Mamãe, eu quero o meu. Que delícia. Alguns momentos depois. Gente, que almoço gostoso. Caramba. Vocês não fazem ideia de como a brócolis empanadinha e fritinha desse jeito fica gostosa. E eu botei essa páprica defumada, deu um gosto defumado nesse negócio. Meu chapéu. Como dizem lá no sul, meu chapéu. Ficou muito bom, muito bom. Nossa, faça, apenas faça. Com couve-flor, com certeza. Maçã. A maçã. Olha que maçã linda, gente. Que o Lincoln trouxe no mercado. Achei a coisa mais linda. Ai, maçã vermelha. Maçã vermelha, isso mesmo. Mas agora eu fiquei com a cozinha aqui pra limpar, né? Tem que limpar. Bora lá. Vamos lá. Porque não pode ter preguiça, né? Noa foi dormir e o Joshua tá aqui comigo. Ah, e eu acho que eu já comentei algumas vezes aqui que a gente quase nunca come fritura, né? Mas quando come, como é que faz pra não deixar o cheiro na casa, né? Já que a casa vive fechada no inverno, né? Eu uso exaustor. Então eu deixo o exaustor no máximo. Isso ajuda bastante. E outra coisa que ajuda muito, que eu não fiz hoje, mas geralmente eu falo. É botar uma panela com maçã e canela e água pra ferver do lado da fritura. Gente, não fica um cheiro de fritura. Vocês precisam experimentar essa técnica. Eu não fiz, mas eu deixei a janela meio aberta aqui. E entrou um ventinho, assim, deu pra renovar o ar. Mas como tem o aquecedor na casa, então ele consegue manter a temperatura ainda quente, mesmo com a janela um pouco aberta. Então eu abro a janela de vez em quando. E já que estou nesse assunto de renovar o ar, como é que faz pra renovar o ar, a gente tem um aparelhinho aqui. Deixa eu mostrar. Aqui, ó, esse aparelhinho aqui. Quando a gente liga, ele renova o ar. Ele troca o ar de fora e põe pra dentro. Então, esse aqui é o da temperatura, né? Que a gente mexe, que tá em Fahrenheit. A gente deixa em 77 ou 78. A noite a gente deixa 78 Fahrenheit, que eu não sei quanto que é isso em Celsius. Mas 77 agora eu também não sei quanto é. Uns 20 ou alguma coisa, gente. Tá quentinho, gostou. Não liga, ó. Desliga. Josh, foi falar no botão que ele quer ligar. Não pode, filho. É só de vez em quando que a gente liga. É só de vez em quando. Vem cá, você quer ajudar a mamãe a lavar a louça? Ajuda a mamãe, vem. Vamos lá. Ai, esses dias me perguntaram também. Nossa, se você tem que passar esponjinha e água nos pratos antes de pôr na máquina, qual que é a vantagem de ter a máquina? Fala aí, quem tem máquina vai saber. A gente tira só o grosso, sabe, da sujeira, assim, tipo, o aparelo e tal. E o resto a gente põe na máquina. Mas mesmo assim, gente, mesmo tendo que fazer esse processo, economiza muito tempo. Economiza muito tempo. Vocês vão ver. É muito rápido pra gente botar todo esse tanto de louça que tem aqui pra lavar. E já sai seco, né? Então é lavar e secar. Economiza muito tempo, é muito bom. Eu faço isso, na verdade, se eu não passar essa aguinha, ele vai lavar muito provavelmente direitinho. Só que daí pode entupir a máquina, por isso que eu gosto de fazer isso, e tirar essa sujeirinha antes. E aí E aí O óleo que eu usei Vou pôr dentro desse vidrinho aqui Pra pôr no lixo Eu nunca sei o que fazer com óleo Nunca sei Eu guardo e ninguém passa aqui pra recolher óleo Nada, então eu jogo fora dessa forma Se tiverem uma outra ideia, me falem Fora o lixo reciclável Que a gente separa, né, sempre Esse é o lixo de plástico Eu deixo embaixo da pia, nesse container E aí vou enchendo esse saco Uma salva de palmas pra mim Porque eu fritei E não sujou nada do fogão, gente Tô de parabéns Só aqui, ó, eu acho que escorreu uma gotinha aqui, ó Já tá resolvido Muito bem Gente, tô orgulhosa de mim mesma Eu fiz com muito cuidado pra não escorrer Porque o fogão tá limpinho Eu não tô querendo sujar É um saco de limpar esse fogão Ele é tão grande, sabe? Dá um trabalhão pra limpar Eu não tava querendo ter esse trabalho Então valeu a pena o esforço Ai, agora só tem essa mesa aqui Pra limpar E aí a gente vai varrer o chão E guardar os brinquedos das crianças Ah, não mostrei pra vocês Deixa eu mostrar Esqueci A disposição da sala A gente inverteu A gente fez essa troca ontem Resolvemos colocar o sofá na parede E tá com aquele negócio lá Que a gente vai arrancar Aquilo lá é porque o rack ficava aqui E a TV ficava ali em cima, né? Mas aí a gente colocou de frente pra janela Porque é o seguinte A gente tava com o sofá aqui, né? Ele tava reto aqui E a TV tava lá em cima Só que ficava muito ruim na TV A TV ficava muito alta Por causa de ficar em cima da lareira, sabe? Então a gente resolveu trazer de volta o rack Só que aí, o que acontece? Eu quis inverter, botar o contrário Ao invés de pôr o sofá aqui Que era como era antigamente E o rack aqui A gente inverteu porque Essa janela aqui É uma janela enorme, né? E aí com o sofá aqui As crianças ficavam o tempo inteiro Subindo no sofá e botando a mão no vidro E sujando esse vidro O dia inteiro que passava O dia inteiro sujando esse vidro E eu tinha que ficar limpando esse negócio 28 vezes por semana E aí eu falei Não tô querendo ter esse trabalho Então vamos inverter A gente coloca o sofá aqui Depois eu compro um quadro Ou faço uma montagem de vários quadrinhos Vou fazer alguma coisa nessa parede, né? Não vou deixá-la assim E aí eu vou fazer alguma coisa nessa parede E deixo o rack em cima da TV Como está aqui Joshua, desce, por favor É só falar, né? Não pode falar pra criança Falei que eles enfiam os dedos O que ele foi fazer? Subir pra enfiar o dedo ali, né? Não pode contar, né? Desce, viu, filha? A gente tá cuidando A mamãe tá contando Que agora a gente tá cuidando desse vidro A gente não fica mais pondo a mãozinha Né? Aham É Então a gente vai organizar Tudo que tá aqui Vamos guardar o trenzinho Já que você não tá mais brincando Olha o sistema de trem dele Muito legal Eu vou limpar essa mesa aqui agora Tchau 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 Você vai comer, Nanô? Acordou, né? Nanô acordou Ah, você tá pegando o blackberry Amora Você quer o quê, Josh? Eu vou mostrar Então come a frutinha Essa aqui primeiro Que a gente já colocou no prato Aí a mamãe descapa Uma só pra você depois, tá? É um cookie? É um cookie? É um cookie A gente tá vendo o livro de receita Tô tentando Achar uma inspiração aqui Ah Ah Que outra letra tem aí? Olha, o neném mexeu Chu Senti chutar Na primeira vez Senti É muito cedo? É Mas Eu senti Eu tenho certeza O neném chutou Barriga da mamãe Dá um beijinho Um beijinho Do neném Ai, gente Esse é o momento do dia Que eu tô assim Sem criatividade Não sei o que fazer De janta E agora já é Seis e doze Eu tô me enrolando Até agora Eu tô há mais de uma hora Tentando pensar no que fazer Mamãe, eu quero papar Você quer papar? Não tem janta, gente Tem janta nessa família Eu abri a geladeira assim, ó 88 vezes E tá lotado de coisa Tem bolo Bolo gelado De coco Que eu fiz Que a gente pode comer Mas de salgado Tem o restinho Do De hoje Do almoço, né Do brócolis e tal Mas Eu não tô afim, gente Eu não tô afim Tô afim de nada Daí o resto é o que? Fruta, doce Eu queria algo salgado, sabe E aí Consigo pensar Tem esse nhoque aqui Coisa tem, né A pessoa tá reclamando de barriga cheia, né Tem esse nhoquezinho de queijo Que eu gosto Mas eu já comi ele 30 vezes essa semana E aí no freezer Não tem nada também, gente Só tem vegetal Olha aí Batata frita Tem o pão de queijo Que a gente fez ontem O pão de queijo que eu comprei pronto Tem batata frita doce Não quero nada dessas coisas, gente Ai, meu Deus Cadê o delivery? Cadê? Quando vocês ficam Chegam num momento assim Onde não querem comer nada Do que tem em casa Porque, assim, opção tem, né Mas a gente não quer O que vocês fazem? Quando vocês pedem delivery Ou vocês simplesmente Se contentam com o que tem E comem o que tem mesmo Comenta aqui Porque às vezes me bate Assim um negócio desse Assim, de tipo Ai, não quero nada Do que tem aqui, sabe Mas eu não sei o que que eu quero Você quer pão de queijo? Não, hoje não, filho A gente já comeu ontem, tá? Não sei o que fazer Macarrão Não quero comer nada Não quero comer nada Do que tem aqui O que que você tá papando, Noah? Me julguem Não vou ganhar o prêmio De melhor mãe Hoje, não Tô dando bolo de janta Pras crianças Vai ser bolo e iogurte mesmo É o que tem Suco 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 Quero suco Então fala Quero suco Isso Tá melhor Coloquei as crianças pra dormir E, gente Resolvi o meu problema Vou resolver o meu problema Da comida Ai, só que não é do jeito Que eu queria Eu como Uma salada Mas é uma salada gostosa Daquela que eu sempre mostro pra vocês Que tem de tudo um pouco aqui Tem couve Tem cranberry Tem semente de abóbora Ai, é muito bom O molhinho dessa salada É muito gostoso Eu vou comer um bolzão de salada Enquanto eu assisto alguma coisa na TV O Lincoln tá em reunião Lá em cima No computador E eu vou ficar aqui Tentando caçar alguma coisa pra assistir No Netflix Em algum lugar E É isso Essa vai ser a meia-noite Ai, não Como eu gostaria Mas tá bom Tá ótimo A nossa salada é boa Eu vou encerrar esse vlog por aqui Espero muito que você tenha gostado Acho que vai ser um vlog mais curtinho A gente se vê amanhã Amanhã? Não A gente se vê quarta-feira É verdade esse vlog Beijos pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.